Doflamingo e Katakuri são dois dos inimigos mais fortes que o Luffy já enfrentou, mas qual deles é mais forte? De cara pode ser loucura pensar que um inimigo posterior seria mais fraco que um anterior. No caso, pensar que o Katakuri é mais forte que o Doflamingo é o óbvio. Mas e se eu te disser que não é bem assim? Um ponto bem crucial em relação a isso é pensar que o Doflamingo enfrentou dois Supernovas sozinho, aguentou a primeira transformação do Gear Force do Luffy e ainda venceria no final. Além desses, existem diversos pontos e aspectos que devemos discutir, antes de determinar um verdadeiro vencedor. Mas calma que eu tô aqui exatamente pra isso, e se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Antes do vídeo começar, vamos entender os pontos principais que serão abordados nessa análise, pra no final, entendermos quem realmente vem ser uma luta entre Katakuri e Doflamingo. O primeiro ponto é o domínio dos seus poderes principais. No caso dos dois, suas Akuma no Mi e capacidades com cada uma delas. O segundo é o Haki, um poder capaz de dar vantagem contra usuários de Akuma no Mi, e que quanto mais evolui, mais reflete o nível de poder de um personagem. O terceiro é a resistência que cada um dos competidores tem. Afinal de contas, quanto mais se aguenta apanhar, mais chances tem de ficar de pé no campo de batalha até o final. O quarto ponto são os feitos que cada um deles tiveram até o último momento em que apareceram no mangá. O quinto e último ponto é a batalha em si. Entender a interação de poderes entre os dois e quem tem mais chance de vencer nessa luta. Agora, sem mais enrolação, bora pra essa batalha mortal. Poderes Do Flamingo e Katakuri comeram cada um uma Akuma no Mi do tipo Paramécia. Mas a diferença é que a Mochi Mochi no Mi do Katakuri dá todas as propriedades de uma Logia, inclusive a intangibilidade a ataques normais. Mas acaba não sendo uma Logia porque o Mochi não é um elemento natural. Sua principal característica é ser elástica e pegajosa. Como um elemento que é até superior à borracha do Luffy, o Mochi do Katakuri permite que ele possa moldar seu corpo da forma que quiser, e criar inúmeras formas de ataques diferentes pra atingir seu inimigo. Contra o Luffy, ele mostrou conseguir criar golpes maiores e mais fortes, além de que replicou a técnica de velocidade do Luffy, que faz parecer criar inúmeros punhos pra atacar, criando literalmente mãos extras pra bloquear e superar todos os ataques do Luffy. Seu ataque mais forte é o Zangiri Mochi, o ataque final do Katakuri contra o Luffy, onde ele se transforma em Mochi no formato de Donut, gira com toda sua força em direção ao seu inimigo. Após isso, ou após chegar ao seu alvo, ele volta pra sua forma normal, mas mantém seu braço com todo o impulso do giro, então seu braço vira uma clave espinhosa recoberta com o haki do armamento em forma tribal, pra acertar seu inimigo em cheio. Ele também adquire o seu despertar, que é o poder máximo da sua Akuma no Mi, e seu despertar, assim como o das outras paramécias, é transformar todo o ambiente ou dar a sua propriedade pra o ambiente e controlar todo ele pra atacar o seu inimigo. Então, no caso do Katakuri, ele transforma o ambiente em Mochi e acaba controlando pra atacar seu inimigo. Já o do Flamingo comeu a Itoito no Mi, fruta dos fios. Uma Akuma no Mi que dá pra ele a capacidade de criar fios de inúmeros tamanhos e espessuras, que ele pode usar pra diversos fins, mas principalmente pra controlar as pessoas. Fios esses que são finos o suficiente pra não serem vistos a olho nu, e afiados o suficiente pra cortar até metais. Fios que podem ser criados de todas as partes do corpo do usuário, mas principalmente da palma da mão e pontas dos dedos. Seu controle sobre esse poder é tamanho, que o do Flamingo consegue até fazer um clone exato de si e fazer com que ele lute no seu lugar sem que o original esteja presente, mas também pode criar uma gaiola de fios que são capazes de cobrir toda uma ilha e dizimar tudo dentro dela. Tudo isso de forma automática, enquanto seu usuário se concentra em sua grande batalha. Gaiola essa que só vai desaparecer quando o usuário finalmente for derrotado, mas sua principal característica é ser capaz de usar esses fios pra fazer uma sutura em seus ferimentos, principalmente em seus órgãos internos, pra evitar que o usuário eventualmente morra e até possa continuar lutando. Assim como o Katakuri, Doflamingo também despertou seu poder. Na verdade, ele foi o primeiro a mostrar o despertar de uma paramécia. E assim como os outros despertares, ele também pode transformar o ambiente em feixes de fios, que ele pode controlar e criar um mar de fios pra atacar seus inimigos. Com esse despertar vem seu ataque mais forte, os fios de deus, onde o Doflamingo cria 16 feixes de corda com seu despertar, com as pontas imbuídas em haki do armamento. Após isso, envia todas elas em direção ao seu inimigo, com a intenção de perfurar todo o seu corpo. Mesmo com o controle absurdo da sua Akuma no Mi por parte do Doflamingo, ter todas as características de uma Logia torna a Akuma no Mi do Katakuri mais efetiva em uma batalha, se a gente não considerar os haki's. Dado a interação entre esses dois poderes, os fios do Doflamingo não seriam efetivos em cortar o mote do Katakuri. Mais uma vez, sem considerar os haki's, mas só as suas Akuma no Mi. Então o ponto desse tópico vai pro Katakuri. 1x0 pra ele, ele inicia vencendo essa disputa. Haki. Os dois são usuários dos três tipos de haki, inclusive o haki do rei, que é o haki destinado aos verdadeiros soberanos do mundo de One Piece. Começando pelo haki do rei, os dois estão equiparados no uso desse poder. Afinal de contas, o haki do rei avançado só foi introduzido recentemente na obra. Mas os dois controlam seu haki do rei de forma equiparada. Seu maior uso desse poder foi um choque de haki do rei contra o Luffy, que saiu equilibrado nos dois momentos. Já com o haki do armamento, a história começa a mudar um pouco, já que o Katakuri domina uma forma de haki do armamento superior ao normalmente utilizado. Mas ao mudar a forma dos seus braços com a sua Akuma no Mi, e tornar eles quadrados, seu haki se torna mais resistente que o normal. Após isso, é capaz de dar dano a outros usuários de haki do armamento normal. Só que o do Flamengo também tem uma forma de haki um pouco superior, já que ele imbui a ponta dos seus fios com haki do armamento, o que aumenta o poder de penetração, e também é capaz de subjugar o haki do armamento de usuários normais. Ele foi capaz de perfurar tanto a barriga do Luffy, quanto o seu punho no King Kong Gun, mesmo recoberto por haki. Mas o que determina o vencedor nesse tópico haki, é o haki da observação avançada. Um haki capaz de fazer seu usuário prever poucos segundos no futuro, e se antecipar a qualquer ação do seu inimigo. Como o Katakuri tem esse poder e o do Flamingo não, mesmo que eles estejam equilibrados nos outros dois haki, o ponto nesse quesito vai para o Katakuri, já que em uma batalha entre eles, ele poderia muito bem evitar a maioria dos cortes do do Flamingo ao prever o futuro. Então fica 2x0 para o Katakuri. Será que o do Flamingo ainda vai reagir? Resistência. O próximo elemento para sabermos quem é mais forte é a resistência. Ambos são tanques absurdos que conseguem apanhar muito, mas muito mesmo, até que finalmente caiam. O Katakuri, por exemplo, poderia ter uma resistência menor, já que usa o seu haki da observação avançado para prever os ataques dos seus inimigos com haki, e molda o seu corpo para os ataques passarem direto por eles sem atingir. Mas durante sua batalha contra o Luffy, ele mostrou ser um monstro no quesito resistência após receber inúmeros golpes absurdos do Gear Force. O primeiro golpe que o Luffy acerta nele é um chutaço após o Katakuri perder sua concentração. Mesmo assim, ele simplesmente se manteve firme e continuou lutando. Após isso, levou um socão na cara do Gear Force do Luffy e foi mandado para longe, mas ainda assim se manteve de pé sem encostar as costas no chão. Aguentou uma trocação franca com o Luffy até o momento em que o Gear Force Snakeman apareceu. Aqui o Katakuri aguentou todos os golpes rápidos dessa nova transformação, já que mesmo prevendo o futuro, os golpes do Luffy eram mais rápidos do que ele poderia se esquivar, então uma trocação frenética se inicia até que os dois lançam seus ataques mais fortes, e o Katakuri consegue se manter de pé após receber o King Cobra do Luffy. Ele só cai depois que o Luffy já tinha caído e perdido a sua transformação. O bicho é um monstro, um tancão, que apanhou muito e ainda continuou de pé. Já o do Flamingo é outro monstro no quesito resistência, ainda mais porque ele dá uma roubadinha com seu poder de Akuma no Mi. Ele mostra sua resistência absurda desde o começo da sua batalha contra Lau e Luffy, quando logo de cara já recebe um Red Hawking cheio do Luffy, mas continua lutando de boa. Após isso, tomou inúmeros golpes do Lau com a sua Ope Ope no Mi, golpes esses que afetam internamente seus inimigos, o que significa que são golpes mais letais que qualquer outro, já que afeta os órgãos internos. Até o Kaido, que é a criatura mais forte do mundo e tem uma pele impenetrável, estava incomodado com os golpes normais do Lau, porque eles afetam seus órgãos internos. O do Flamingo tomou um Injector Chateau, mas continuou lutando. Depois levou um Gamma Knife cheio nos peitos, que é uma lâmina de energia que torra todos os seus órgãos internos. Ainda assim, só para garantir que o do Flamingo morresse, o Lau usou seu Conter-choque para acabar de vez com a sua vida. Mas o homem é um monstro, e após isso se levantou como se nada tivesse acontecido. Tudo isso porque ele pode usar seus fios para consertar seus órgãos internos destruídos, e fazer com que eles continuem funcionando para que ele não morra e ainda possa continuar lutando. Mesmo após tudo isso, sua batalha principal se inicia, e ele é obrigado a aguentar todos os ataques do Luffy até o final. Quando o Luffy entrou no Guia Force, o do Flamingo foi mandado voando por vários quilômetros de distância depois de receber um Kong Gun, mas continua de pé para apanhar ainda mais dessa nova transformação do Luffy. Até que finalmente foi derrotado pelo Leo Bazooka, ou era o que muitos pensaram. Mas peraí, os fios da gaiola do do Flamingo não desapareceram nesse momento, o que significa que ele conseguiu resistir a esse ataque também, até que o Luffy perdeu sua transformação e teve que recuperar o seu Haki. O do Flamingo só foi realmente derrotado quando o Luffy recuperou seu Haki, voltou para o Guia Force e lançou seu ataque mais forte até aquele momento, o King Kong Gun. Por ter uma resistência absurda, ainda mais após ter seus órgãos internos destruídos e com a habilidade de consertar seus órgãos, que seria efetivo até contra usuários de Haki do Armamento Avançado, já que esse Haki faz com que os golpes atinjam seus inimigos internamente, o ponto para a resistência vai para o do Flamingo. Ele aguentou apanhar para dois supernovas e ainda venceria o Luffy no final, se o Luffy não tivesse recebido ajuda da população para que ele pudesse recuperar o seu Haki. O do Flamingo se manteve de pé, o que significa que ele é mais resistente até que o próprio Luffy. Por isso, em uma batalha contra o Katakuri, ele ficaria ou resistiria mais durante essa batalha. Por isso, esse ponto vai para ele. Então agora, a batalha está 2x1 para o Katakuri. Será que teremos uma reação do do Flamingo? E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem vários vídeos sobre One Piece e vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Feitos. Começando pelo Katakuri, nós temos que seus maiores feitos foram ter se tornado forte o suficiente para se tornar um comandante de Yonkou, não só isso, mas o mais forte comandante do bando da Big Moon, com a recompensa de 1 bilhão e 57 milhões de beris. Para isso, ele precisou aprender o Haki da Observação Avançado, o que permite que ele possa ver um fragmento do futuro e evitar golpes com o Haki do Armamento, a principal fraqueza de usuários de Akuma no Mi, mas também ter atingido o estágio superior da sua Akuma no Mi, que no caso, é o Despertar. Como poucos, ele pode atingir esse estágio máximo da sua Akuma no Mi, e foi por meio disso que ele deu muito trabalho ao Luffy, além de ter, literalmente, espancado o protagonista da história de todas as formas, mostrando a diferença de poder absurda entre eles. O Katakuri poderia até ter vencido a batalha antes que o Luffy pudesse ter a chance de atingir qualquer golpe nele, mas estamos falando do protagonista do anime, então ele teria que vencer no final. Além desses, outros feitos do Katakuri não foram revelados, afinal de contas, ele é um personagem relativamente novo, mas o pouco que já foi mencionado é suficiente para dizer que ele é absurdamente forte. Já o do Flamengo se tornou forte o suficiente para se tornar um Shichibokai. Mesmo que não precise só de força para estar nessa posição, sua força é um dos maiores fatores para ele se tornar um. Além de que, sozinho, ele tomou um país inteiro sem nenhum esforço, só com seu poder de Akuma no Mi. Já na Guerra de Marineford, conseguiu imobilizar um dos comandantes de Yonkou mais fortes do bando do Barba Branca, além de que tirou um X1 com o Crocodile, outro que mostrou-se absurdamente forte ao lutar contra a marinha. Ele também já bateu de frente contra dois almirantes e não peidou. A primeira vez foi quando estava prestes a matar o Smoker e o Alkij ordenou que ele parasse. Mesmo assim, Doflamengo continuou e acabou sendo congelado completamente. Mas esse congelamento não teve efeito nenhum. Ele ainda saiu caminhando tranquilamente como se nada tivesse acontecido e deu a entender que poderia encarar o ex-almirante em uma luta sem problema nenhum. Já em Dresrosa, ele atacou diretamente o Fugitor, por ele se recusar a ajudar contra Lau e Luffy e por ter declarado que iria acabar com o Shichibukai. Ainda em Dresrosa, ele lutou primeiro contra o Lau e o humilhou de todas as formas até finalmente matar ele ou achar que tinha matado. Já contra o Luffy, mesmo depois de ter aguentado todos os ataques do Lau, que destrói seus órgãos internos, como eu já citei anteriormente, ele foi capaz de aguentar todos os ataques do Luffy no Gear Force até que o Luffy perdesse todo o seu Haki. Ele também venceria o Luffy caso ele não fosse o protagonista do anime, já que após perder o seu Haki, todo mundo atrapalhou Doflamengo para que o Luffy pudesse recuperar o seu Haki. Então, no final, ele acabou sendo derrotado pelo King Kong Gigan do Luffy, que foi o ataque mais forte que o Luffy utilizou até aquele momento. Mesmo que o Katakuri tenha feito os absurdos, não tem como. O Doflamengo tem muitos mais e já bateu de frente com inimigos até mais fortes que o Luffy de Dresdrosser. Em questão de feitos, o Doflamengo tem muitos mais que o Katakuri, e por isso, esse ponto vai para ele. Então, a disputa acaba empatando em 2x2 para cada um. Quem será que vai vencer? Batalha. Agora chegou a hora de desempatar essa disputa e declarar o verdadeiro vencedor. Em uma batalha entre os dois, eles iriam usar todo o seu poder para determinar o verdadeiro vencedor. Nessa batalha, eles usariam o que de melhor cada um tem. Seus poderes e seus Hakis estariam no máximo que cada um atingiu. Como a gente viu no Tópico Akuma no Mi, só uma batalha entre esses poderes sem utilizar o Haki daria toda a vantagem ao Katakuri, já que não teria como o Doflamengo conseguir acertar um elemento com intangibilidade como o Mochi. Mas da mesma forma, seria difícil algum golpe do Katakuri passar pelos fios do Doflamengo, já que, se passassem, seriam fatiados pelos fios ao ponto de não serem efetivos ao atingir. Mas é por isso que o Haki entra na disputa para tornar ela mais justa e, quem sabe, dar vantagem a alguém. Agora com o Haki, os fios do Doflamengo iriam conseguir atingir o corpo real do Katakuri e dar dano. Mas como o Doflamengo tem o Haki da observação avançado, ele poderia se dividir antes mesmo que os fios com o Haki pudessem atingir. Mas se antes a gente estava considerando que os ataques do Katakuri não seriam efetivos contra o Doflamengo, porque seriam fatiados por ele não estar utilizando o Haki, agora com o Haki do armamento é que eles não seriam efetivos mesmo, porque esse ataque seria tangível e ele não conseguiria passar ou ultrapassar a defesa de fios do Doflamengo, como os golpes do Luffy no Guia 3rd não conseguiam antes dele entrar no Guia Force. E por mais que o Katakuri tenha a sua versão de Haki do armamento superior ao Haki normal, o Doflamengo não é o lutador que usa seus punhos como Luffy, e por isso ele sempre tomava dano ou tomava pior na sua batalha contra o Katakuri. Na verdade, o Doflamengo usa mais seus fios como forma de ataque, então o Haki quadrado do Katakuri que dá mais dano não seria tão efetivo contra o Doflamengo. Além disso, mesmo com o Haki da observação avançado, o Katakuri poderia não conseguir se esquivar de fios vindos de todas as direções com o Haki do armamento, como o Doflamengo usou contra o Luffy no seu despertar, e como o próprio Katakuri não conseguiu se esquivar do Python do Luffy no Snakeman, mesmo prevendo o futuro. Imaginem só uma cena do Doflamengo inundando o Katakuri em fios imbuídos com o Haki do armamento, e mesmo que o Katakuri também pudesse utilizar o seu despertar para transformar esses fios em mochi, ainda assim parte deles atingiriam, e o próprio Katakuri não conseguiria se esquivar de todos. Mas ainda assim, levando em conta que seria uma batalha de alto nível, e que o Katakuri ainda assim conseguiria imprimir seus ataques, e desse dano o suficiente no Doflamengo, como o Luffy fez, o Shichibukai tem uma resistência que é muito roubada, não só aguentando apanhar muito, como conseguindo se recuperar internamente com seus fios. Então se a gente for pensar em uma batalha duradoura entre os dois, acredito que o último a ficar de pé seria o Doflamengo. Então o ponto vai para ele, e para a alegria de uns e tristeza de outros, ficou 3x2 para o Doflamengo. Então ele seria o grande vencedor dessa batalha contra o Katakuri. Dúvidas frequentes? Como eu sei que esse vídeo pode dar uma treta danada, e já trouxe aqui alguns questionamentos que vocês podem fazer, já vou responder aqui no final desse vídeo. Muita gente acredita que o Katakuri é mais forte que o Doflamengo, porque ele amassou um Luffy superior, um Luffy mais forte, que o Luffy de Dresrosa. Mas o que muitos não entendem, é que o Luffy de Holy Cake é o mesmo de Dresrosa. Entre esses dois grandes arcos, e essas duas grandes batalhas, o Luffy não teve nenhum treinamento, ele não teve nenhuma evolução. A única coisa nova para o Luffy foi o Guia Force Tankman, que é uma versão do Guia Force quando o Luffy está gordo. Mas essa transformação foi usada em uma situação particular, uma única vez, e nunca mais apareceu. O Luffy usou o mesmo Guia Force contra o Katakuri, e ainda ficou sem haki após a transformação, da mesma forma que foi contra o Doflamengo. Então nada mudou do Luffy de Dresrosa para o Luffy de Holy Cake. Outra questão que podem falar é, ah, mas o Guia Force Snakeman é mais forte que o Baldoman, já que é uma transformação que veio depois. Bom, eu não sei onde essa informação está no mangá, mas para quem não entendeu, essas duas variações fazem parte da mesma transformação, que é o Guia Force. O que muda é que uma é mais voltada para a força bruta, para dar mais dano nos seus inimigos, já a outra é focada na velocidade. Ela abdica um pouco da força bruta pela velocidade, para atingir inimigos que conseguem se esquivar de ataques lentos. Se o Snakeman fosse mais forte que o Baldoman, o Luffy teria usado só o Snakeman contra o Kaidu. Mas se vocês repararem bem, o Luffy usou as duas transformações, uma quando queria ser rápido para atingir, e outra quando queria dar mais dano. Outra questão que também podem levantar é, não tem como um inimigo posterior, ser mais fraco que um inimigo anterior. só que na verdade tem sim, porque o que muda é a dificuldade para vencer o inimigo, não a força dele em si. O Katakuri, por exemplo, só deu dificuldade para o Luffy, enquanto tinha a vantagem de prever o futuro. Mas quando o Luffy também conseguiu essa habilidade, a batalha se equilibrou mais uma vez. E mesmo não sendo um argumento em si, se o Haki floresce em batalha de vida ou morte, o que garante que o Doflamingo também, não poderia despertar o seu Haki de observação avançado, nessa batalha contra o Katakuri. Assim como o Luffy despertou. Se o Luffy conseguiu, por que outros não conseguiriam, mesmo ele sendo o protagonista da história? Aí eu lanço uma pergunta para vocês pensarem. Que Zaru e Saturn foram os inimigos do Luffy pós-Kaido, mas eles são mais fortes que o Yonkou? Respondam aqui embaixo. Só a resposta dessa pergunta, deixa claro que a dificuldade para vencer aqui aumenta, e não necessariamente a força do inimigo é maior que o anterior. Para fechar, eu vou deixar aqui um pensamento meu, que é, os Chichibokais, pelo menos em sua maioria, são mais fortes que os comandantes de Yonkou. Geralmente os Chichibokais são capitães dos seus próprios navios, e eventualmente sempre desafiam ou vão desafiar os Yonkous. Já tiveram aqueles que até se tornaram Yonkous, como quase aconteceu com Mihawk, se o Bug não tivesse colocado como cabeça da organização, enquanto os comandantes de Yonkou jamais iriam ousar pensar em lutar contra seus próprios capitães. Até porque se isso realmente acontecesse, sua morte seria declarada. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a essa batalha, já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês, mas deixem argumentos, comentem o porquê vocês acham que eu estou certo ou estou errado, que a gente pode discutir aqui embaixo nos comentários. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vão estar aparecendo dois vídeos aqui na tela final que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e vá...